A Secretaria Municipal de Assistência Social celebrou na sexta-feira 8, no prédio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Dia Internacional da Mulher. Esse evento é em alusão ao Dia da Mulher. Lógico que a Secretaria de Assistência Social, em nome da Aurelice, jamais deixaria de fazer esse momento tão especial para as mulheres. E hoje a gente está com uma convidada especial, que é quem está ministrando esse momento hoje, que é a Arlete. Ela veio trazendo várias dinâmicas para mostrar que a mulher é especial, ela é importante, o seu poder, o seu empoderamento. Então a gente pensou nesse momento hoje para chamar as nossas famílias que a gente acompanha dentro do Serviço de Convivência, do CRAS, do CRES, do Programa Criança Feliz, do Programa do Leite, para estarem participando desse momento de diversão, de descontração, momentos de emoção, para que essa mulher consiga se identificar no meio, ela consiga identificar seus direitos e buscar e ver o seu real valor. Com uma programação voltada a elevar a autoestima, o valor e a importância da mulher na sociedade, o evento foi muito festejado pelas 120 mulheres presentes. Hoje nós tivemos uma tarde bastante alegre, bastante animada, para tratar do empoderamento das mulheres, também da autoestima das mulheres. Muitas mulheres, elas não têm, elas não se reconhecem quanto a si, e o nosso tema foi a mulher que eu sou, para que as mulheres pudessem perceber que elas também fazem parte e contribuem com a nossa história, a história não só do nosso estado, mas também com a nossa história do nosso município de Timbiras. Coisa que eles não tinham antigamente, isso não existia, agora tem, eu não tinha visto não. E a coisa, a senhora gostou, e por que a senhora gostou? Eu gostei, muito animada, só as mulheres, é muito bom, gostei. Eu gostei, a festa foi boa, gostei demais, das palavras. E a alegria? E a alegria. Melhor do que isso, não tem outra coisa melhor, só Deus, né? Gostou mesmo. Demais. Além de celebrar a importância da data todos os anos, a gestão Cidade de Todos vem trabalhando forte para garantir uma vida digna a todas as mulheres timbirenses, principalmente as que mais precisam das ações do município. Hoje, esse grande momento que a gente está tendo hoje, é um momento da gente parabenizar as mulheres com essa atividade que estão se realizando. Sempre a gente vem trabalhando a questão da violência contra a mulher, a questão do assédio, a questão do preconceito em relação à mulher. Então, assim, todos os temas relacionados à mulher, a gente trabalha durante o tempo todo dentro do serviço, dentro dos programas. Mas hoje é uma coisa especial, né? A gente está falando hoje de autoestima. Porque eu disse assim, olha, eu não quero hoje falar de violência. Eu quero falar de uma coisa que as mulheres brinquem, se divirtam, sorrimem. Então, nesse momento, a gente pensou com o maior carinho. Graças a Deus, elas estão gostando. Hoje elas dançaram. Elas receberam rosas. Tinha mulher que nunca tinha recebido uma rosa. Hoje ela recebeu. Então, a gente viu o quanto isso é importante, a questão delas se valorizarem, se amarem, se notarem. Porque muita mulher fica muito apagada na frente do homem. Hoje não. Hoje elas estão se revelando aqui. E eu fiquei feliz porque a gente viu o quanto isso é importante para elas. Às vezes as pessoas não valorizam a mulher que tem em casa. E hoje a gente trabalhou muito essa questão da valorização dela. Então, eu só tenho a agradecer por elas terem vindo, por elas estarem gostando, que eu percebo o quanto elas estão gostando. E como a gente falou, a Secretaria de Assistência, ela trabalha o grupo familiar o ano todo. Hoje é uma coisa diferente, mas durante o ano todo, a gente trabalha a questão familiar dentro dos serviços e programas. Isso que é importante, porque a gente tenta fazer com que os laços familiares se fortaleçam cada vez mais. Então, a gente agradece a esse momento. A gente quer dizer para as mulheres que elas precisam realmente serem fortes, terem garra, continuar lutando. Que a luta não para, a luta continua, a luta é constante. A gente precisa realmente ter essa consciência e partir para cima, né? Partir para cima e dizer, ah, eu preciso, eu quero, eu vou atrás. É isso. Eu gostaria de, nesse momento aqui, estar no Dia Internacional das Mulheres, parabéns a todas as mulheres. Nós estamos aqui, nesse momento, com a secretária, com todo o seu grupo, fazendo uma ação de contemplação, de agradecimento e de parabenização a todas elas, porque elas merecem, né? Mães de família, algumas sofredoras, algumas lutadoras, trabalhadoras e tal. E a gente aqui no Centro de Convivência fazendo esse evento muito bem bolado aqui pela Secretaria de Assistência Social. Mas, como você falou, não só hoje, que é o Dia da Mulher, mas em todos os dias, nós, na saúde, todos os programas que contemplam as mulheres, né? Os programas de saúde da mulher de um modo geral, todos aqueles de colo de útero, todos aqueles de mama, todos, enfim, a questão da assistência pré-natal e tal. Tudo nós temos feito para contemplar as mulheres de um modo geral, para que nós possamos ter melhoria na qualidade de vida de toda a nossa população. E, nesse momento, falando da população feminina, das mulheres. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti